Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior E aí, tudo bem? Davi recebeu o chamado dele quando ele ainda era menino. E daí, quem iria acreditar no garotão? Sabe quem, meu querido amigo ouvinte? Quem pode ver muito além da altura e da aparência? Porque nós julgamos as pessoas pela aparência externa. Mas e Deus? Quer ver só? No texto que conta a história do chamado de Davi, em 1 Samuel 16, quando ainda está questionando por que é que Saúl, o grande rei, vai perder o trono, no verso 7 diz o seguinte. O Senhor, contudo, disse a Samuel, Então, quando você pensar em fazer um julgamento sobre alguma pessoa, lembre-se de pensar assim, opa, pode ser que Deus olhe para essa pessoa de uma outra forma, porque eu, como um ser humano, estou julgando segundo as aparências, mas não consigo ler o coração dessa pessoa. Mas Deus não, Ele está vendo e julgando o coração. E aí, meu querido? Tense em você mesmo e depois de limpar o coração, Pela graça dEle, fique também em paz, porque Deus vê e julga não a sua aparência, mas o seu coração. Tá certo? Então, meu querido, faça a sua leitura de hoje e guarde no seu coração o grande valor que você tem, porque é o Senhor Deus que lhe valoriza assim. Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.